O CEPROCAMP, o Centro de Educação Profissional de Campinas, vai disponibilizar no total 2.466 vagas em cursos gratuitos, tanto de nível técnico como de qualificação profissional. Todos os cursos são previstos para o primeiro semestre deste ano. Para os cursos de qualificação profissional, são 2.316 vagas distribuídas em 31 cursos. Entre as oportunidades estão auxiliar de logística básico, introdução à programação, segurança em serviços com eletricidade, auxiliar de comércio exterior, porteiro e controlador de acesso e auxiliar administrativo básico. As vagas de qualificação são oferecidas em 13 locais diferentes em várias regiões da cidade. Todos os detalhes das vagas e de como será o andamento do curso podem ser conferidos no site www.fumec.sp.gov.br. Os interessados devem fazer a inscrição pessoalmente, se dirigindo a partir de 15 de janeiro de 2024 até as unidades físicas do CEPROCAMP. Precisa levar cópias do RG, CPF, comprovantes de endereço e escolaridade, além de uma foto 3x4. As matrículas para esses cursos de qualificação profissional não necessitam de inscrição prévia. As vagas são preenchidas por ordem de chegada. Já para as opções em cursos técnicos, o CEPROCAMP abre vagas em enfermagem, meio ambiente, segurança do trabalho e administração. Esse com duas turmas em horários distintos. Cada turma tem 30 vagas, totalizando 150, com aulas previstas para começar em 5 de fevereiro no CEPROCAMP Centro. Para os técnicos, as inscrições se encerraram em dezembro, como a gente mostrou na programação da RFTV. A convocação dos classificados na primeira chamada está prevista para ocorrer no dia 16 de janeiro. As matrículas desta primeira etapa vão ser realizadas nos dias 18 e 19 de janeiro, das 9 da manhã às 7 da noite, no CEPROCAMP Centro, ao lado da Estação Cultura.